Me diz uma coisa, já ouviu falar da síndrome da gaiola? Eu não, mas você vai conhecer agora, vamos descobrir o que é agora. Essa síndrome é quando um aluno não quer voltar para a sala de aula. Depois de meses em casa, por causa da pandemia, tem muitos estudantes passando por isso. Eu queria que a senhora e o senhor acompanhassem essa reportagem. Há mais de um ano, o quarto da Ana Carolina virou sala de aula. E o celular, a maior fonte de informação. Quando bate aquela dúvida, é o pai dela que vem ajudar. Y igual a menos X mais 44. Quem acorda ela normalmente todos os dias para ela ir estudar sou eu mesmo. E acompanho, inclusive ela tira, que tem essa dificuldade de tirar muitas dúvidas com os professores online, ela tira muitas dúvidas comigo e com a própria mãe. Eu achei muito ruim, eu não consegui saber de matéria de direito, fiquei com dificuldade para estudar. Fiquei muito mais com dificuldade que eu tinha nas aulas presenciais, não me adaptei nem um pouco. A Ana Carolina tem 16 anos e acabou de entrar para o segundo ano do ensino médio. Apesar de não ter se adaptado ao ensino à distância, ela não está nem um pouco empolgada com a reabertura das escolas. Porque eu perdi muito o interesse de estudar, então até voltar, tipo, aquela rotina de acordar super cedo, cinco da manhã, porque eu não acordo cedo, eu acordo super tarde hoje em dia, porque eu não estou tendo aula e tal. E ver os meus amigos que eu não vejo há muito tempo, que eu não falo mais, que eu até perdi o contato por causa da quarentena. Então eu vou ficar bem ansiosa, sabe? Se depender de muitos alunos, as salas de aula vão continuar vazias por um bom tempo. Durante a pandemia, eles se acostumaram a estudar sozinhos, no formato de ensino online. Mas segundo especialistas, o caso pode se tornar grave, principalmente entre adolescentes de 15 a 17 anos, por causa da chamada síndrome da gaiola. É quando o adolescente, ele não quer retornar para a escola, né? Ele não quer voltar para a vida comum que todo mundo acabou tendo que se reestruturar devido à pandemia, devido ao Covid-19. A psicóloga explica que por causa do isolamento social, muitos adolescentes passaram a sofrer de doenças como depressão e crises de ansiedade. Tem crescido muito o número de crianças, adolescentes nos consultórios e até em psiquiatras para uso de medicação devido à pandemia. A orientação é que ele observe o comportamento do seu filho, se ele está muito apático, né? Se ele está muito conformado com a pandemia, se ele tem muito medo, porque a gente tem que buscar sempre na vida o equilíbrio, né? Nem tanto o medo e nem tanto a aceitação. Luciana é diretora desse colégio particular que fica na Vila da Penha, na zona norte do Rio. Aqui, as aulas presenciais voltaram em outubro do ano passado, com 50% da capacidade. Segundo ela, essa fase de readaptação precisa ser superada, já que o ambiente escolar é fundamental na formação dos alunos. As crianças não têm mais o espaço da rua que outras gerações tinham para se desenvolver, para estabelecer os seus vínculos emocionais e as suas soluções dos seus dias, da sua vida diária. Então a escola, ela é decisiva nisso. E as escolas têm um desafio pela frente. O novo normal exige aulas mais conectadas e atrativas. O celular precisa ser ressignificado, as habilidades, né, serem desenvolvidas dentro de sala, elas precisam ser ressignificadas, né? E aí cabe a nós, equipe pedagógica, corpo docente, olhar para isso. Como eu posso passar aquele conhecimento diferente? Não é o fim das escolas, então? Não, pelo contrário. Embora eu saiba que há correntes que defendam o homeschool, embora ele tenha esse seu valor, nada, jamais, nunca vai substituir o presencial.